Música Amanhã vai ser também Cada um com seus defeitos Sei que todo mundo tem O meu é ser feliz Curtindo a vida adoidado E pros problemas da vida A minha cara de preocupado Hoje o que eu quero é curtir 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 A noite mal chegou E ela já quer zoar Já marco com as amigas Sempre no mesmo lugar Tudo certo A gente se vê Espera mais pra baixo Pro coroa não saber Eu sei tá meio engraçado pra sair Mas vale a pena o risco Pra gente se divertir Depois das nove A gente se vê Espera mais pra baixo Pro coroa não saber Pro coroa não saber A ação desce mais uma Porque a noite só tá começando Eu tô sem compromisso Inspirado pra curtir Tomadas e de um risco E eu com esse jeito Sando roletando Na madrugue pronto Pra se divertir Ontem foi do mesmo jeito E eu com esse jeito